E aí, oitavo ano? Vamos lá para a nossa segunda aula de álgebra da semana. Pessoal, na aula de hoje, vou fazer a correção da atividade que eu passei para vocês na aula anterior, tá bom? Lembrando a atividade, ó, páginas 108 e 109. Peguem o livro físico e o livro digital de vocês para que nós possamos fazer a correção juntos, tá bom? Olha só, na primeira questão de vocês, ele diz assim, ó, Associa cada uma das afirmações a seguir, V para verdadeiro ou F para falso. Na primeira, a letra A diz assim, ó, a fração 2 sobre x mais 3 existe se o x for diferente de menos 3. Pessoal, lembre da condição de existência da fração. Ela diz assim, ó, que o meu denominador, por acaso, ele tem pura obrigação de ser um número diferente de 0. O que você vai fazer? Você vai pegar esse valor que ele está me dando aqui e vai substituir no valor do x. Se por acaso der 0 e aqui for diferente, ela é verdadeira. Então, ó, se eu fizer aqui o cálculo, menos 3 com mais 3, dá 0. Então, se o x for diferente de menos 3, a minha fração, ela existe. Então, logo, aqui é verdadeiro. Beleza? Vamos lá para a outra. A fração a², a² menos 9. Existe se o a for diferente de 3? O a for diferente de 3, pessoal, vamos lá. Cuidado com a potência. Se por acaso o teu número for positivo ou negativo elevado a um expoente par, certo? Ele vai ter como resposta um número positivo. Então, por acaso, se eu disser aqui, ó. Se o a for 3, 3² é 9. 9 menos 9 dá 0. Então, é verdadeiro. Porém, se por acaso eu colocar aqui o a com o valor do menos 3, menos 3² também dá 9. E 9 menos 9 dá 0. Então, a fração existe se o a for diferente do 3 e diferente também do menos 3. Então, agora ela é falsa. Beleza? Letra C. As frações x e x sobre x menos y e x² mais xy sobre x² menos xy. São frações equivalentes? E aí, pessoal? O que foi que aconteceu para elas ficarem frações equivalentes? Você vai observar, através da fatoração, que se você multiplicar a fração aqui de cima por x mais y, tá bom? Você vai encontrar aqui embaixo o produto da soma pela diferença. Então, se você multiplicar em cima e embaixo por x mais y, a resposta é x² mais xy e x² menos y², tá bom? Então, agora a letra C é verdadeira. Letra D. A fração m sobre m menos n é um número real. Se o m for diferente, igual a n, pessoal, aí ela é falsa. Porque se o n e o m forem iguais, o meu denominador vai ficar 0. E lembra, a minha fração não pode ter denominador igual a 0. Beleza? Na segunda questão, ele quer que você corrija as alternativas falsas da primeira. Então, você vai descrever aqui o que eu acabei de explicar para vocês. Então, vamos lá. No item B. Lá no item B, o valor da incógnita, correto? O A, ele tem que ser diferente também, lá, de menos 3. Beleza? E o item D, o m, tem que ser diferente de m. Beleza? Lembrando, fração não pode ter denominador igual a 0. Sempre diferente de 0. Beleza? Vocês vão tentar fazer as questões 3 e 4. Tá bom? Qualquer dúvida, procure, assista a live e as videoconferências. Vamos lá. Próxima questão que eu vou resolver com vocês. Questão de número 6. Ele quer que você simplifique a fração. Então, você tem, ó. A ao quadrado mais 5A. Para você simplificar, você vai ter que trabalhar com as fatorações que eu já expliquei para vocês, lá em matemática. Então, ó. A ao quadrado mais 5A. Você observa que o A está se repetindo. Coloque ele em evidência. Então, A, parênteses, A mais 5. O mesmo você vai aplicar aqui no denominador. Você vai observar que nos dois primeiros o B se repete. Então, B, parênteses, A mais 5. E você observa que o A mais 5 já está aqui. Normal. Porém, para mim, colocar ele em fator comum, é só multiplicar ele pelo número 1. Lembra? Qualquer número multiplicado por 1 é o próprio valor que eu já tenho. Então, tem aqui, ó. 1 multiplicado A mais 5. Aí, agora, vamos fazer o agrupamento. Vamos colocar ele em evidência, o A mais 5, ó. A mais 5. A mais 5 vezes B mais 1. Posso cancelar o A mais 5 com o A mais 5. E a resposta, A dividido por B mais 1. Tá bom? Então, para simplificar qualquer expressão, você vai precisar das fatorações lá da disciplina de matemática. Tá bom? Vamos lá. Olha só. Sétima questão. Efetue as operações indicadas no numerador e no denominador. Depois, simplifique. Então, primeiro, pessoal, o que foi que eu fiz? Apliquei o produto notável no primeiro parênteses e obtive o A² menos 2AB mais B². Apliquei o produto notável no segundo parênteses, A² mais 2AB mais B². E repeti, ó. Menos 2A. Pronto. No denominador, fiz a mesma ideia. Apliquei o produto notável no primeiro parênteses e apliquei o produto notável no segundo parênteses. Lembrando que, regrinha do sinal, beleza? Então, ó. Após, eu agrupei os termos semelhantes, ó. A² mais A² menos 2A². Menos 2AB mais 2AB. B² mais B². No numerador e no denominador. A² menos A². 2AB mais B² mais B². Olha só. Posso fazer o cancelamento de A², A² e menos 2A². Por quê, ó. A² mais A² fica 2A². Menos 2A² dá zero. Menos 2AB com mais 2AB também dá zero. Então, B² mais B², 2B². O mesmo acontece no denominador, certo? E agora você observa que eu posso colocar o B em evidência. E depois eu posso cancelar o 2B com 2B. sobrando B sobre A mais B mais A ou A mais B, tá bom? Vamos lá. E na oitava questão, você vai também aplicar o produto notável, fazer a fatoração, tá bom? Olha só. A⁴ menos B⁴ é A² mais B², vezes A² menos B². Embaixo, no denominador, você tem A³ e A²B. Coloca A² em evidência. Faça a fatoração. Então, nos outros dois elementos, B² é a evidência. Agrupo os termos semelhantes no denominador e depois eu cancelo os termos semelhantes. Sobrando A² mais B², dividido por A menos B, tá bom? A nona questão, ela quer que você elabore na situação problema. Então, assim, em vez de você estar elaborando na situação problema, trabalhe com a simplificação e com as frações equivalentes das questões que eu ainda não resolvi com vocês. Que eu vou estar resolvendo com vocês nas lives e nas videoconferências, tá bom? Pessoal, qualquer dúvida, procure a escola pelas redes sociais, a Agenda Edu, tá bom? Façam as atividades no portal site de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Valeu!